Olá, você está na sétima temporada da Reconect. Você conhece o Omoloko? Conheça agora, aqui na Reconect. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindex. Você está na Reconect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade. Para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliado à TV Cultura. Aqui sempre comigo, ele muito garboso, bai-cabra da peste, designer, Roberto Leão. Precisa até voltar lá, meu cabelo está um pouquinho grande, minha barba está mais... Tem que aproveitar quanto a gente tem, né, Roberto? Enquanto a gente tem, a gente tem que ir lá. Lógico. Porque depois que passa, a gente não vai poder fazer mais ou menos. Mas eu vou fazer um esquema que a gente sempre falou da pandemia. Na pandemia, para quem não sabe, na pandemia ninguém saia de casa. Mas eu não saía também, ficava em casa, todo mundo seguindo direitinho os protocolos. Eu fiquei praticamente um ano sem fazer minha barba e sem cortar meu cabelo. Não, vocês vão lá. Eu convido vocês, vão lá no nosso canal do YouTube. Aí vocês acessam os programas na data da pandemia. Vocês vão ver um ogro, ou então um grande cortador de lenha, né, gravando o programa. O mocho das montanhas. E o que é que tinha atrás? A cama dele com a coxa rosa. Típica. Gente, pandemia tá perdoado. Mas enfim. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa recuperação, pela nossa reconexão espiritual. Recuperando também um pouco da nossa história, recuperando também um pouco da nossa espiritualidade. E a gente tem a felicidade nesse programa de também fazer muito esse link da espiritualidade com diversas religiões e com a história das diversas religiões. Eu acho que é um resgate, acho que é uma recuperação necessária para que a gente possa compreender como a religião é importante também para a cultura. Não só do Ceará, como do Brasil, como do mundo e também outros planetas, Marte, Júpiter. E hoje nós temos um programa que vai por essa onda, né, Bernardo? Vai por essa onda. Olha, inclusive, não sei se vocês sabem, pessoal, no mundo tem mais de 10 mil religiões. E você ouviu mesmo, 10 mil religiões. E a gente cata, a nossa produção cata aqui vários convidados para trazer para o programa e falar um pouquinho para você conhecer um pouquinho delas. E hoje a gente vai falar de uma bem específica, né? Homolocô, Roberto. O que seria Homolocô? Estou muito curioso para saber o que é Homolocô. O nome não me é estranho, mas a gente conhece muito pouco. Acho que as pessoas, em geral, conhecem muito pouco. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o Homolocô. E para falar sobre esse assunto muito bacana, está aqui ele, que é psicólogo. Ele é pesquisador do Laboratório Interdisciplinar das Religiões e Movimentos Migratórios da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É iniciado no culto Homolocô, no Abassá, Omulu, em Fortaleza, Ceará. Aqui é a brilhantana do nosso programa. Para falar de Homolocô, ele, nosso amigo Darlan, o Darlan de Oxóssi. Muito bem-vindo, Darlan. Obrigado, obrigado, gente, pelo carinho da recepção. Mas eu saúdo a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, com o Mucuiu, Mutumbá, Colofé. Bem-se aos mais velhos, aos mais novos. Mais velhos, no caso, o Bernardo. Pois é. Mais novos, no caso, eu entendi. E os meus iguais que nos assistem, né? Ele falou mais velho, não, não. Foi maior e menor, não. Dá para fazer uma pareia. Dá para fazer uma pareia. Ninguém pode discutir questão de tamanho e cabelo entre nós dois, Roberto. Já começamos nós. Não dá para... Darlan, mas indo assim para o pessoal conhecer Matakuradante, vai destrinchar o assunto. Sim. É claro. O que é, Darlan, sinteticamente, o que é o Homolocô? É uma vertente da Umbanda. Muitas pessoas questionam isso. Homolocô, Umbanda, Homolocô. Homolocô é Umbanda, Homolocô. Homolocô, ela é individualizada com seus conceitos, preceitos e culturas próprias, individuais, né? É uma religião totalmente própria. O que é? Sim, Homolocô. Bom, é bem a gente que tem que compreender vários aspectos. Um dos aspectos iniciais é a questão etiológica da palavra. Homolocô. A palavra é homo, que significa filhos, louco, gameleira, para algumas traduções mais tradicionais. Alguns dão que essa palavra especificamente seria yurubá, outros dão uma tradução musurumim. Essa relação linguística, para a gente, ainda é uma construção. O Homolocô inicia a aparecer no Brasil, aqui ainda, com uma yurubana chamada Maria Bataió. Essa yurubana aparece aqui, essa filha de Nanã, no Rio de Janeiro, na região do Morro de São Carlos. E lá ela começa a desenvolver algumas atividades do Homolocô. Porém, historicamente, essa história ainda não tem muitos fatores que nos apoiam e que a gente possa conseguir. A gente vai começar a ter alguns elementos históricos mais fortes, com a presença de um negro, que se chama Tancredo da Silva Pinto, que esse, sim, é o grande disseminador no Brasil do culto ao Molocô. Mas, na prática etiológica da palavra, nós somos os filhos da gameleira, ou os filhos da agricultura, numa parte mais peculiar, onde a gente vai estar vinculado aos povos lunda-quioco, na região norte de Angola. Nosso culto tem muita relação com o culto angolar, a alma ou a alma angola, porque as pessoas acabam se relacionando a esse entendimento. Então, a gente vai ter uma liturgia muito parecida e essa liturgia vai acabar trazendo um upgrade. Quando se faz uma confusão de muitas pessoas leigas, que acham que o homolocô é um umbandomblé, existe muito essa crítica sobre nós, mas nós somos uma religião iniciática. Da mesma forma que as nações como Queto, Angola, Jeje, Jeje Nagô e todas as demais nações, nós temos um processo iniciático a um orixá. E esse processo iniciático a um orixá, ele tem uma ritologia, ela tem uma especificidade, ela tem um processo de camarinha, de roncó, de ingurucis próprios rezados para o orixá, e que isso perpassa por todo o processo da gente. Mas, Darlan, é uma religião que só existe no Brasil, ou ela já existia em outra parte do mundo? Efetivamente, a prática do culto aos orixás, ela é do Brasil. Seja nós, seja o culto do candomblé em suas diversas nações. Essa unidade dos orixás, historicamente, você não encontra em nenhuma região da África. Isso é prática. Inclusive, tem regiões da África que podem cultuar alguns orixás. Se você chegar e perguntar para o Nanã, não sabe nem o que é que é. Sim. Se você chegar em uma... Ah, você sabe o que é Oxóssia, eu sei. Você sabe o que é Xangonão. Então, assim, tem regiões na África que se cultuam alguns orixás e não se cultuam outros orixás. Isso. E a gente vai ter especificidades muito claras com relação à questão da regionalização da própria África, essas territorializações que os povos vão ter. Porque, por exemplo, o Brasil não foi colonizado só por um povo yorubá. Quando nós tivemos aqui a invasão do nosso território, nós tivemos a invasão trazendo negros escravizados de diversas regiões da África. E essas religiões afro-brasileiras, elas são muito sincréticas, né? Sim. Tem pontos que se misturam, tem pontos que passam a se diferenciar, mas tem esse sincretismo. Você falou que as pessoas falam que vocês são um bandomblé e que tem essa crítica. Por que seria uma crítica falar que o Molocó é um bandomblé? Bom, inicialmente, quando se utilizam disso, eles menosprezam o processo iniciático ao orixá, a qual a gente é também iniciado. Em vista de quê? De peculiaridades litúrgicas que são práticas da nossa nação. Por exemplo, a gente vai ter questões de tempo de roncó, a gente vai ter algumas questões relacionadas a sunnas, ingurucis, e aí vai algumas especificidades que são ditas por muitas pessoas em relação à nossa liturgia. Quando o Molocó começa a ser divulgado no Brasil, praticado lá pela década de 40, na década de 50, pelos terreiros do Rio de Janeiro, vai ter uma vertente muito forte da cabula e também uma vertente muito forte, específica, das práticas de umbanda, mas a umbanda do Rio de Janeiro, ela difere especificamente em duas umbandas. A umbanda carioca e a umbanda de zélio. São dois elementos bem diferentes. Então, a umbanda do pé de morro, que é aquela umbanda onde vai ter a contemplação, as entidades ameríndias, onde vai ter a entidade de preto velho, aos exus de ganga, como a gente conhece, essa é a umbanda que vai se relacionar com o culto ao orixá no Molocó. Isso é nosso, é prática nossa. Não cabe, efetivamente, num barracão, que na verdade a gente chamaria, e lá para o início seria uma roça, porque o Molocó se tocava dentro das matas. O rito iniciado era todo feito dentro das matas. Esse processo que a gente tem hoje, uma estrutura de um quarto de santo, uma estrutura de um salão de santo, isso é da modernidade. Naquela época, eles não tinham esses espaços lineares. Então, essa estrutura que foi feita lá no passado, era especificamente práticas que não eram advindas do que a gente tem no cotidiano. E aí, o que se colocava? O processo iniciático ao orixá e também uma relação muito clara com as práticas das liturgias de umbanda. Isso também traz uma evidência que é a luta que eu quero reiterar da figura de Tancredo. Tancredo da Silva Pinto, ele nasce no Morro de São Carlos, um homem negro, um homem que advindo de uma comunidade pobre na região da Estácio, no Rio de Janeiro. Esse senhor, ele vai conseguir assumir figuras religiosas, ele é iniciado em um processo religioso também, mas após isso, Xangô... Ele era Candomblé Angola, né? Ele era Angola, ele era iniciado no Candomblé Angola e aí, durante o processo do Candomblé Angola, Xangô se manifesta e vai dizer para ele que ele deveria levar a bandeira dele a todo o Brasil. Ele era responsável por aquilo. Então, a partir de uma manifestação de Xangô, Tancredo vai assumir um papel importante na história dos povos de terreiro do Brasil. Isso é um elemento muito crucial para a gente poder compreender essas lutas e aquilo que a gente tem como ocupação de terreiro. Porque Tancredo nunca, em toda a sua história, nasce em 1905, falece em 1979. Um homem que supostamente nasce, porque a gente, conforme os nossos estudos, e a gente está levantando agora, a gente está acreditando que a data de nascimento dele é 1889. Você falou supostamente nasce, eu pensei, ele surgiu. Quando ele apareceu no mundo, ele... Cheguei! Mas, Alan, antes da gente entrar na história, porque a gente vai falar muito tanto, que eu acho que é um personagem importante para esse nosso bate-papo. Para as pessoas compreenderem a gente, eu queria que a gente falasse um pouquinho assim. Muitas pessoas, a gente sabe que muitos zumbandistas estão assistindo a gente nesse momento. Agora, muitos leigos, né? Como foi? O Molocó, ele nasce sobre a influência de quê? Bom, é uma mistura muito grande, porque o que ocorre? Nasce no Brasil. Nasce no Brasil. Como nós conhecemos hoje, é brasileiro. É brasileiro. É como o candomblé de Queto, como o candomblé de Angola, como todos os candomblés, ele é brasileiro. O Molocó nasce aqui, sobre a influência de um povo. Sobre uma liturgia de um povo. A gente não pode dizer que o Molocó nasceu na África. A gente tem a influência dos povos africanos da região de Lunda-Kioko, da tribo de Lunda-Kioko, que efetivamente vai trazer para a gente. Na verdade, a região é Lunda, a tribo é Kiyoko, e aí eles vão efetivamente se manifestar para poder trazer elementos. Elementos como, por exemplo, a grande questão deles é o culto à ancestralidade. A tribo Lunda-Kioko, eles têm um culto muito tradicional, que é muito parecido em almas angolas, que é o culto das almas. Ou que no G já chamava de balé das almas. Esse culto vem para dentro do Molocó como uma prática... O culto banto. O culto banto. De prática banto, de raiz banto. Que é diferente do culto do povo Yurubá, que a gente vai ter outras práticas, outras relações teocêntricas e teológicas para aquela prática religiosa relacionada aos Eguns. Que nem se evidencia nessas outras práticas. Se a gente for falar de Keto, não se fala de Egun. Ao contrário, se vai ter o quarto de Egungun, que é um outro elemento litúrgico. Mas voltando ao ponto, o Molocó, a gente vai ter uma liturgia muito própria, mas ao mesmo tempo influenciada pelas práticas dos outros cultos. Em vista de quê? Porque nenhum culto, eu não gosto de falar isso, mas não existe purismo. Não existe culto puro. Então é importante a gente entender que todos os cultos foram se miscigenando em elementos e se caracterizando por elementos que não são próprios deles. E foram adquirindo essa roupagem e conseguindo configurar isso para poder, de alguma forma, se identificar. E aí o próprio Molocó passa por essas páginas da história. Darlana, eu tinha que te perguntar uma coisa. Eu, enquanto historiador por formação, mas historiador não praticante, só rezo para Gilberto Freire aos Domingos, eu queria compreender uma coisa tua. Lu, eu queria que você explicasse um pouco essa possível contradição, essa coisa que é um pouco complexa para quem estuda e para quem sabe que é importante compreender a história das religiões. A gente sabe que as religiões, elas são formadas de um jeito muito, às vezes, lento, às vezes, são uniões de alguns elementos. Algumas pessoas ajudam nessa construção, outras pessoas se apropriam e falam que ajudaram. Você é um estudioso em relação ao Molocó. Além de um praticante, você é uma pessoa que está estudando ali, está tentando fazer com que o Molocó tenha uma história e tenha uma sequência lógica e histórica. Mas a gente sabe que é muito complicado e que, muitas vezes, por essa vontade de falar sobre a história do nascimento, do surgimento de uma religião, a gente acaba caindo em muito contovigário, acaba acreditando em muita coisa que é criada ou inventada e que é muito de quem tomou conta ali na época, assim, nessa criação. Eu queria entender de você como é que você trabalha desses lados, de conseguir fazer esse resgate histórico sem cair no escorregado aí, no escorregadio de comprar ideias de criação de religião que não são corretas ou não são historicamente as verdadeiras. Sim. Olha, eu gosto muito do exemplo da coxa de retalho. Uma coxa de retalho... Eu fiz uma pergunta só um minuto, desculpa, eu fiz uma pergunta de 10 minutos. Não, eu estava nessa, quando está acabando a pergunta... Olha, aqui foi a reconecta, nós não tivemos intervalo, porque o Roberto comeu o intervalo na pergunta dele, mas tudo bem. Só a leva me perguntando. Mas você entendeu que eu queria... Entendi, mas ficou tranquilo, mas ficou bem tranquilo. Bom, eu gosto muito do exemplo da coxa de retalho. A coxa de retalho, ela é um modelo muito estruturado, da gente entender que são vários pedaços de vários panos que vão se juntando para formar alguma coisa, como aquela coxa de fuchico, que é algo aqui do nosso Ceará, né? Aquelas coxinhas que é feita pelas mães. Uma hora, sim, a gente vai encontrar informações que não são somatizadoras para poder me dar uma base. Eu estou fazendo um caminho inverso, eu não estou vindo de trás para frente. Nesse momento, eu estou procurando os meus mais velhos, vivos ainda hoje, que se relacionaram com aquilo que foi vivido nas décadas de 40, de 50. E aí eu estou chegando lá com fontes seguras, com bases seguras, além da gente utilizar um material seguro das próprias instituições do Omolocor, porque nós temos instituições baseadoras do próprio culto, que poucas pessoas conhecem. A gente tem uma entidade que é a Congregação Espírita de Umbanda do Brasil, onde está toda a nossa história lá, de documentos a relatos, e o contato com os mais velhos, pessoas que efetivamente se construíram e se relacionaram com o Omolocor. Então, essa ressurreição está sendo por isso. A gente, às vezes, vai acabar encontrando esse tipo de situação, mas a gente está tentando dar uma forminha de minimizar. Pelo menos amenizar, né? Só a gente voltar um pouquinho, se você me permitir, a questão da Umbanda, a nomenclatura. Umbanda ou Omolocor ou só Omolocor? Essa separação, tentativa de separação, ela parte dos umbandistas que entendem que o Omolocor vai um pouco além do culto aos orixás, né? É do povo de Omolocor que acha que não é umbandista nem é candomblé, então prefere não ser chamado de Umbanda, ou foi uma tentativa do povo de Omolocor. Cara, a gente está fazendo aqui alguma coisa, a gente tem que ser inserido em alguma vertente. Para vocês, de Omolocor, é totalmente diferente ser Umbanda ou Omolocor? Ou ser Omolocor é totalmente diferente? Por que algumas pessoas do próprio Omolocor se dizem umbandistas quando se apresentam, e outros não? Sou de Omolocor. Bom, vamos lá. O processo identitário é uma coisa muito bonita, sabe? E eu me identifico muito porque isso foi um processo até para mim mesmo, porque durante a pesquisa foi que a gente foi encontrando essas seadas, essas cascas de ovos. Hoje você se apresenta como umbandista ou... Eu me apresento como Omolocor. Pronto. É a minha identidade. Mas existe um fator histórico, que é o fator que Tancredo... Eu tenho que ir lá em Tancredo, porque Tancredo tinha uma intenção muito grande de discutir e dialogar com a unidade dos povos de terreiro. Ele trazia já naquele processo a necessidade de discutir com o povo de Zélio, discutir com o pessoal da Umbanda tradicional do Rio de Janeiro e com o seu próprio povo. Então, em todos os processos dele, nos livros dele, tudo isso, ele vai falar em Umbanda ou Molocor, com uma junção, não somatizando os dois processos, mas buscando uma unidade entre os povos tradicionais de terreiro que praticavam os processos africanistas e também os terreiros de Umbanda que precisavam ter um local para se encontrar. Então, também existe esse diálogo, que era uma inserção que Tancredo fazia para se identificar. Então, eu me identifico pessoalmente como Molocor, por um processo meu ainda, porque sempre foi assim que eu me construí. Mas eu compreendo que a nossa identidade originária foi Umbanda ou Molocor que Tancredo proferiu-se dessa forma. Inclusive, você falou dos livros de Tancredo, se eu não me engano, eles foram todos falados, citados por ele, mas ele não sabe nem escrever, eu estou enganado. Não, o Tancredo não era um dominador da língua portuguesa, porque o Tancredo sempre escreve com alguém, alguém escreve com o Tancredo. Ele era muito oralizado, então tinha um conhecimento oral muito grande. E alguém lá escrevendo, né? E alguém sempre escrevia para ele. Ao todo foram 16 livros que ele escreveu, e aí a gente vai ter mais de 4.500 artigos que ele vai ser citado ou referenciado ou escrito por ele, assinado por ele, em vários jornais do Brasil. Então, é um homem que tem uma história gigantesca. Além do quê, Darlan? Um homem extremamente inteligente, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a estratégia que ele usou para conseguir ter ali os seus terreiros ou as suas entidades passando e conseguindo passar em colme para a ditadura militar. A gente estava conversando sobre isso, achou uma história tão bacana. Você pode contar para a gente? Posso, posso. Olha só, vamos só fazer um movimento. Tancredo nunca teve um terreiro. Ele nunca teve um terreiro constituído. Nunca, nunca Tancredo teve um terreiro. Ele utilizava-se do espaço, de um terreiro que ainda hoje existe, lá no Rio de Janeiro, chamado Terreiro dos Três Reis. Esse terreiro ainda faz função de Omolocor, e é onde o Tancredo iniciou todos os seus filhos, em todos os heróis do Omolocor. O Tancredo, ele era um cara tão para além, eu acho assim, ele era uma espécie de alienígena da pós-modernidade, que estava inserido lá na década de 40 e de 50. Porque o cara conseguiu dialogar com a música, com a literatura, com a religião e com a política. Ele tinha acesso ao presidente da república, né? Ao presidente da república, ao governador do estado da Guanabara, ele tinha acesso a inúmeras instituições e nunca, e no auge da década, eu estava relatando que no auge da década de 60, no golpe militar, Tancredo é entrevistado como capa da manchete, na revista da manchete, especificamente por um cineasta francês, onde faz uma matéria de quase oito páginas, no morro de São Carlos, em cima do morro, na região do estado, falando sobre Umbanda, e falando sobre povos de terreiro, e falando sobre conquista de direitos. E nunca Tancredo foi preso, nem perseguido, e nunca Tancredo sofreu nenhuma sanção em suas músicas. Uma das músicas mais conhecidas dele, que é um samba enredo, que é general da banda, nunca foi censurada. Ele fez discos sobre as religiões de matriz africana, com hinos tradicionais que a gente hoje em Itoa nem sabe que é de Tancredo, E, efetivamente, esses hinos nunca passaram por nenhuma censura no processo de... E o que ele fazia para que isso desse certo? Qual a estratégia que ele usava? Olha, eu lendo tudo, eu estou com um acervo da Seub, são para mais de 5 mil ofícios que eu já consegui catalogar, porque tem mais umas 20 caixas lá que estão sendo digitalizadas, lá no Rio de Janeiro, para mandarem para mim. O que eu já li desse material todo, ele conseguia... Eu tinha alguns pensamentos. A primeira coisa é o movimento da maçonaria. Eu não sei como estava isso, era uma questão minha, que dentro da pesquisa está surgindo. Mas existe um outro elemento que era ele conseguir colocar dentro das instituições a qual ele fundava pessoas do Estado que eram relacionadas com a religião. Por exemplo, a Seub, a Congregação Espírita do Brasil, foi dirigida pelo Martinho, que era da Marinha. Então, ele sempre colocava pessoas em locais que essas pessoas eram relacionadas com o poder do Estado que estava ali, para evitar que o Estado viesse a inserir qualquer interseção, qualquer ponto contrário. O Darla, agora vamos falar um negócio polêmico aqui. Ele teve um papel muito importante, Tata Tancredo, teve um papel muito importante, porque ele era contra o mito criacionista zelista de Umbanda. Ou seja, ele dizia que Zélio não criou nada. Sim. É esse porquê. Foi leve, foi leve. Pum! Vou acolher aqui no peito e vamos nós. Olha só. Primeiro, a gente tem que lembrar de vários elementos. A primeira coisa, que é um movimento anterior a Zélio. Parece que as pessoas esquecem da cabula. A cabula já existia. A santidade, antes da cabula. A santidade, que é um outro processo que trabalha. Mas eu gosto de falar da cabula, porque a cabula ainda hoje é praticada no Brasil. Existe aqui no Recife, ainda tem algumas roças de cabula, muito pequenas, praticadas por pessoas que são estudiosas, mas muito pouca gente ainda trabalha com a prática da cabula. Inclusive, há muitas pessoas que dizem que dentro do Molocó é onde se vê mais a cabula de origem. É onde se resgata mais a cabula, dentro de todas as religiões afro-brasileiras. As práticas da cabula são evidenciadas nas nossas liturgias de quarto de santo. O que é do sagrado iniciático é muito parecido com o processo iniciático de quem compreende a cabula. Então, desde as rezas até mesmo o processo iniciático que é feito para aqueles que vão ser iniciados lá no rito de cabula. Mas bem, Tancredo, vamos falar do primeiro congresso brasileiro de Umbanda, quando Tancredo oferece a Zélio um pedido de consciência, de parar com esse discurso de que ele foi o paridor de algo que ele nunca pariu. Primeiro porque haviam outras discussões. A gente tem que falar da questão da desafricanização das religiões de matriz africana. Os terreiros estavam perdendo o elemento para uma prática evidenciada pelo kardecismo. Então, é impossível a gente pegar uma prática relacionada ao kardecismo e lançá-la dentro do celery da prática kardecista como uma prática dos povos de terreiro, dos povos negros. Houve uma tentativa real de embranquecimento da Umbanda. Totalmente. Se tirou vários elementos africanistas do culto. Então, se tirou, não se tinha, por exemplo, o tambor Atabá que foi voltar para dentro dos terreiros de Umbanda em 1934. Exato. E depois começa a sair com a prisão, os tambores sendo presos e levados para as delegacias na década de 60. Então, há uma retirada de zélio tornando a Umbanda, ou a banda dele, como ele gostava de preferir dizer, de dizer que ali não se tinha lugares para os tambores, que não se tinha lugares para o barulho, como ele chegou a dizer aos barulhos das matracas que os sons atrapalham. Então, o povo de Umbanda, eu tenho muita consideração, o povo que segue zélio, eu tenho muita amizade a vários sacerdotes que têm o conceito de zélio, mas a gente tem que evidenciar de que zélio, ele traz também uma descaracterização dos povos de terreiros originários, dos povos negros. A figura do preto velho é totalmente diferenciada e excluída daquilo que é o processo da cura. Se torna uma mesa branca, com todo o respeito ao cardecismo, de uma forma embranquecida, retirando todos os elementos dos povos tradicionais. Mas ele, desculpa, Roberto, mas mesmo antes, eu estou falando com um historiador e um grande pesquisador, então vamos lá, falar para jogar para você, agora jogar a bomba é para vocês dois, né? Tancredo, ele tinha uma visão histórica muito clara, porque ele participou de todo esse processo histórico criacionista de Umbanda. Sim, estava na mão dele. Estava lá, né? Então, ele era contra não só porque foi embranquecido, mas era contra porque ele sabia que zélio não criou nada diferente do que ele já não tinha. Porque é evidência da cabula. A prática da cabula, a prática dos cultos africanos de orixás eram claras. E ele não podia trazer uma relação ameríndia e dizer que ele era o dono de alguma coisa, porque aquela relação era muito mais sacramentalizadora do que mesmo efetivo um paridor de um fundamento religioso. Até porque até Umbanda, o nome Umbanda já existia, não foi nem a criação dele, ele queria botar a Labanda, mas não rolou muito. Então, quando ele quis, inclusive, juntar a Umbanda com sua religião só, já não era mais possível. No processo do primeiro congresso. No primeiro congresso, já era mais possível porque a Umbanda já tinha se miscigenado, já tinha misturado, já tinha Umbanda mais forte banto, já tinha Umbanda mais forte urubano, já tinha Umbanda mais cabula, já tinha Umbanda só para Exu, então não tinha mais como unir tudo. E aí a gente não vai esquecer que já existiam outras coisas no Brasil. Tambor de Minas, que já existia. A gente não pode esquecer Tambor de Tereco, Tambor de Xangô, Jurema Sagrada, que são cultos que estão no Brasil em regiões distintas, em territórios distintos, e que nada tem a ver com as práticas evidenciadas, e que foram entrando para dentro dessa relação da Umbanda só na modernidade. e lá atrás eles negavam qualquer outro tipo de manifestação. Aí me diz uma coisa, eu só estou atrapalhando o Roberto, Roberto, me perdoe. Eu estou aprendendo aqui com vocês. Me perdoe, Roberto, mas é porque ele vai deixando a bola e eu tenho que bater para o gol. Mas vamos lá, Adalão. Ele era contra esse mito criacionista, Tata Tancredo era contra o mito criacionista de Umbanda por Zéio Fernandinho de Moraes. Aí Tata Tancredo morre e fica sem aquela segunda opinião ou aquela outra opinião ou opinião contrária. Aí veio essa outra geração. Eu acho que muitas pessoas de Umbanda, muitos adeptos de Umbanda, acreditam pialmente na criação da Umbanda por Zéio Fernandinho de Moraes. E veio uma nova geração de Umbandistas que pesquisam mais, que se permitem olhar a história de forma diferente. E principalmente nas redes sociais hoje eu observo que é uma velha geração, uma geração mais conservadora, que defende a criação por Zéio Fernandinho de Moraes. E vem uma geração, estou falando de idade, estou falando de religião, vem uma geração agora trazendo a luz da história, iluminando as pessoas que realmente agregaram, agregaram também a lei de Zéio Fernandinho de Moraes. Uma geração mais antiga se denomina Umbanda Pura, né? Umbanda Pura. Umbanda Pura ou Umbanda Branca. Sim. Por quê? Porque na morte de Tata Tancredo, em 79, perdeu-se essa segunda opinião. Sim. Só ficou Zéio, só ficou Zéio os adeptos de Zéio. É, em 71, vamos aqui à década de 70, que é a explosão efetiva da relação de Tancredo, Joãozinho da Goméia, que é importante ser citado a figura de Joãozinho da Goméia, porque Joãozinho da Goméia era o Molocor. Então, Joãozinho da Goméia toma as suas primeiras obrigações e também no Molocor. Havia muita discussão se Joãozinho da Goméia era ou não era feito no santo, mas ele toma. Só que ele pega uma briga dentro da congregação espírita de Umbanda, que é a primeira entidade antes da Seúbe, com o Tancredo, pela questão relacionada de que ele ou o Molocor seria só culto ao orixá, ou ele não teria essas práticas de terreiro. E o Tancredo nunca quis esse tipo de elemento. Então, nessa época, o Joãozinho da Goméia faz um trabalho de dizer que o que ele puder fazer para desmontar o culto ao Molocor, ele iria fazer relatos, fatos e documentos, que a gente tem ofícios e uma carta do próprio Joãozinho da Goméia, que foi até utilizada agora para um artigo, no qual o Joãozinho da Goméia corresponde-se com o Tancredo informando que ele lutará pelo fim daquilo que ele acredita que é a verdadeira tradição, que não era aquilo que a gente fazia. Darlan, eu acho muito importante gerar esse debate, o que vocês estão falando, o Bernardo como cientista religioso, e como bandista também, e você como o Molocor, uma pessoa que estuda também a religião, porque a gente tem essa ideia de que a religião é muito centrada na espiritualidade, como uma intervenção da divindade, como algo que é... E a gente compreende e enxerga, analisando as histórias das religiões, que tem briga de poder, que tem vaidade, que tem outras necessidades ou outros interesses para que se crie uma religião ou para que se assuma uma religião. E o que eu tenho visto também, a gente tem esse movimento de quem diz que é a Umbanda pura, a Umbanda branca, e esse outro movimento que estuda também mais a Umbanda, e começa a tentar resgatar um pouco mais da questão africana mesmo, que é a origem, né? Sim. Só que tem paralelo a isso, que tem criado muita força, uma galera aí, uma geração que é umbandista, e que é uma geração de umbandista mais paz e amor, que não faz matança, que tudo bem cultuo preto velho, mas é uma coisa mais, digamos lá, e o Exu, ela é uma coisa mais romantizada. Você acha que existe mais um movimento para embranquecer a Umbanda? Olha, hoje em dia existem muitos elementos que a Umbanda está sendo influenciada. A gente vai ter grandes... Eu tenho grandes preocupações em algumas questões relacionadas às práticas das nossas religiões, de todas as formas de matriz africana, quando a gente fala em muito... Quando eu conheço um currículo, às vezes, de um sacerdote que chega para mim, eu sou da Jurema, eu sou do Molocó, eu sou do Jeje, eu sou do Nagô, eu sou do... Ao fim, isso vira uma batida, uma sopa, que traz um fluxo de incapacidade de administrar tudo aquilo liturgicamente, até praticamente. Então, hoje em dia, o que está ocorrendo é que muitos elementos da religião, dentro desse contexto de se purificar demais, ele começa a tirar as características da essência do que ele é. O uso do Jeje ou não uso do Jeje... O uso... Agora, recentemente, eu assisti um vídeo no YouTube de uma... E a Lorixá, não a conheci, a qual ela se diz do candomblé de Ossã, a qual o processo iniciático só usa folha. Isso dentro do candomblé que é tu. Aí misturou. Então, é... São elementos... É um negócio que a gente... Temos uma outra religião aí sendo fundada. Um novo conceito religioso pragmático que está sendo feito. Quando o mais novo chega com essas peculiaridades, eu fico preocupado quando eu vejo um bandai. Tem. Tem, mas é uma coisa que me gera uma preocupação. Porque são elementos espirituais, místicos, distintos. Diferentes. Cada um com seu papel e que há um processo. Então, essa purificação, esse excesso que as pessoas querem hoje é do processo natural, às vezes, do ser humano. Mas que quer... E pode-se dizer também que é do processo natural de sobrevivência da religião. Também. Adalã, mas... Vamos entender uma coisa. Hoje, como a gente tinha conversado, a Umbanda, ela é uma cor cheia de retalhos que ela puxou um pouquinho do povo banto, puxou um pouquinho do povo urbano, puxou da pagelança indígena, puxou um pouquinho da bruxaria europeia, puxou um pouquinho do judaísmo, puxou um pouquinho... Do islamismo. Do islamismo. Então, puxou um pouquinho de tudo isso. Aí veio Umbanda, Almas e Angola. Veio Umbanda... Umbanda ou Molocô, que é bem... É mais parecido com Almas e Angola, mas é totalmente diferente de outros vertentes de Umbanda. Alguém teve que ousar. Então, o que a gente tem que pensar, é um convite... Eu não estou afirmando, é um convite para a gente pensar. O seguinte, que a gente, claro que isso é uma característica de pertencimento, ah, então eu sigo uma ancestralidade, mas hoje se faz, hoje se cria o que um dia vai ser ancestral. Sim. Sim. Né? Então, muitas vezes, os mais antigos querem, não, isso aqui é ancestral, isso tem fundamento, isso aqui é coisa inventada. Mas não lembra que alguém lá atrás teve que inventar também isso. Sim. Sim. Né? Então, muitos, é como o Roberto está falando, talvez seja uma questão de sobrevivência. Sobrevivência na região. Né? É um questionamento que a gente faz com você como pesquisador. Você acha que isso é uma questão de sobrevivência ou não? Que realmente tem que se ter um controle maior? Eu entendo a sua preocupação, eu divido com você essa preocupação, mas há de se, com responsabilidade, termos consciência que a Umbanda de hoje será uma Umbanda totalmente diferente de uma Umbanda daqui a 20 anos. Sim. Isso é o movimento das religiões. Eu gosto de fazer a reflexão pensando, sabe, no Conselho Vaticano II, 1964. quando aconteceu o Conselho Vaticano II, a maior mudança que o Conselho Vaticano II faz dentro da Igreja Católica, sai do latim e vai para o venáculo. Essa mudança, ela modificou a liturgia. Há de quem defenda o latim, ainda hoje na Igreja, como um humus próprio da prática litúrgica, como há também quem só queira a liturgia adaptada ao processo. eu lembro de alguns documentos da época do Conselho Vaticano II, cópias das cartas que tem no site do Vaticano, dos bispos que mandavam, e cada bispo dava uma sugestão, e até um filme do Papa João XXIII traz o relato de alguns cardeais supostamente dizendo que tem gente querendo que as pessoas entrem dançando, que as sacerdotes sejam mulheres. São elementos que a história vai entrar avancando e que a gente não vai conseguir dar conta hoje. Acho que há tantos anos atrás, quando eu até disse, tudo era no mato. O processo muda. Antes de eu te perguntar uma coisa, porque a minha preocupação aqui é que essa informação é muito interessante, eu quero que dê tempo para você falar sobre ela. Estamos gravando na TVC. Eu falei no começo da entrevista que eu acredito que poucas pessoas já ouviram falar sobre o Molocó. Mas o Molocó tem uma participação na história dessa TV, é isso? Sim, sim. Nos conte, por favor, que eu estou curioso. A TVC tem uma participação muito importante, tanto nós, como o povo de o Molocó aqui, como ela na nossa história. A gente vai ter uma grande mulher da história do Molocó, que é a Maria Luísa. Essa mulher foi atriz, ela nasce no Acre, a história dela começa lá no Acre, onde ela se conhece com o seu esposo, lá, e vem para cá, um cearense. E para a gente, Maria Luísa, não é Maria Luísa, Maria Luísa é Ginja Maria Luísa de Ogum, né? Iniciada por Tata Newton, minha bisavó de santo. Ela inicia-se uma mulher onde ela vai atuar no cinema, no teatro, no circo. Aqui ela vai fazer inúmeros programas de televisão, na TVC. Ela vai passar, cruzar toda a sua história de vida, entre aqui... Ela está na foto da fundação. Da fundação. desse prédio aqui. No Estúdio A, no São Dier. Pronto. Então, a fundação foi feita lá no Estúdio A, a foto principal, onde ela está, ela e o esposo dela. Ele era diretor aqui, na época, acho que de produção, não lembro agora, eu não quero errar aqui, a atuação, mas ele era, funcionário, e ela também. Então, ambos os dois se constituíram aqui, né, como personagens históricos da TV. E ela sendo da Umbanda. Ela vai começar a relação dela da Umbanda, no Ceará, com um pai de santo muito conhecido, que era Raimundo Índio, lá no Bom Jardim. Então, ela começa o processo dela dentro da Umbanda. Ela nem era um Molocó ainda nessa época, onde ela vai ter, vocês devem estar vendo uma foto, ela e Raimundo Índio no pátio da TV Diário, onde ela efetivamente vai estar durante uma festa de Emanjá, celebrando, e sendo transmitida uma das primeiras transmissões da festa de Emanjá, lá no pátio da TV. Então, é muito significativo para nós a história de Maria Luísa, porque ela vai ser uma das primeiras grandes mulheres que vão romper elementos históricos. Sabe, uma das coisas, ela vai ser a primeira mulher que vai mostrar uma cena de relação a uma afetiva dentro do teatro. Ela vai até o Maranhão, acontece uma situação onde ela é levada até a delegacia e tudo mais devido à cena. Então, a gente tem alguns relatos, daqui a pouco vai nascer um filho de tudo isso da gente, porque é muito conteúdo, é muita imagem, é muito relato. E a gente está nesse processo agora de tentar somar essa história da TV do Ceará e também a história desta TV, da TVC, e também a história da televisão, do circo, do teatro no Ceará onde Maria Luísa e seu esposo vão ser personagens extremamente importantes. Darlan, como a gente conversou com o Pai Léo, que é um sacerdote de Candomblé, que eu quero dar um abraço aqui para o Pai Léo. Simpaticíssimo. Simpaticíssimo. E a gente conversou, o Roberto fez uma pergunta muito interessante para ele, dentro das poucas que o Roberto faz, porque o Roberto faz uma pergunta. Todas as minhas perguntas são interessantes. O Bernardo, antes do programa começar, ele fala, Roberto, hoje maneira, porque fica chato. todas as perguntas e as pessoas falam, nossa, que pergunta. E eu sou tímido, eu fico constrangido. Eu sou um cara muito humilde, então eu fico meio enrubecido. E uma pergunta que realmente foi muito bacana é que foi a respeito do embranquecimento ainda nos terreiros. Onde você vai no terreiro de Umbanda, é uma menoria de negros. Sim. No Candomblé a gente tem uma realidade um pouco melhor, vamos dizer assim, onde os negros eles fazem presente naquilo que eles fizeram parte da criação e tudo mais. Mas na Umbanda ainda são pouquíssimos negros na Umbanda, talvez devido a essa tentativa de embranquecimento lá atrás, talvez eles não se identifiquem, aí cada um tem sua teoria. Como é isso dentro do homolocô? Como o homolocô traz ritos mais específicos, traz ritos iorubanos mais específicos que não se tem na Umbanda, como é isso? Como na Umbanda tem menoria negra com a maioria branca ou você nota que está mudando? Bom, olha só, no Ceará nós temos poucas casas do homolocô tradicional, a casa com o seu filho e você vai compreender que na casa que eu tenho eu vou ter pessoas da comunidade LGBT, vão ter pessoas negras, vão ter pessoas brancas, tem um percentual sim ainda reduzido, mas também eu não consigo entender se é do processo identitário da pessoa com a religião, com a prática do homolocô porque existe ainda esse cisma de que o homolocô não faz santo que é a grande discussão de que a gente algumas pessoas criticam até hoje o show se responde na minha vida e a história do homolocô lá em Minas onde a gente tem a maior efetivação das práticas com Maria Luí Mãe Delfina e tudo mais as grandes mulheres as grandes sacerdotes todos eles são pessoas negras então a gente tem uma grande presentificação de pessoas negras dentro do homolocô lá atrás nas nossas práticas de terreiro de homolocô a figura das pessoas negras sempre foi contemplada sempre teve presente então a história do povo existe ainda assim um processo que as pessoas brancas estão inserindo-se dentro das práticas a gente não consegue entender se isso é um processo migratório também de população que adere uma prática religiosa porque também existe esse processo a gente não pode dizer que porque a pessoa negra tem que ser de religião de matriz africana mas a gente tem que compreender que existem os processos migratórios ideológicos e religiosos que as pessoas vão se inserindo então eu compreendo eu sou um homem pardo então eu como homem pardo eu me identifico como povo de homolocô como de um terreiro de homolocô e isso é do processo se identitado a questão concordo com você que não é pessoa porque é negra que ela tem que obrigatoriamente ser de uma religião afro-brasileira mas o que é o que a gente está analisando aqui é assim porque que nas religiões afro-brasileiras são de minorias os seus adeptos são de minorias negras não é maioria é minoria o que é isso é que aparenta pra gente uma surpresa esses fatores fatores históricos toda a história da escravidão da própria necessidade de fazer com que o negro não se identificasse muito com a sua própria cultura pra se manter escravizado tem toda essa questão mas o que a gente tem discutido é em relação a o que que outras religiões como as religiões cristãs mais tradicionais elas tem mais aderência do povo negro do que as religiões afro-brasileiras de fato olha eu gosto de fazer uma reflexão muito pra mim hoje nós vivemos dois problemas o problema da saúde mental e isso eu como psicólogo eu gosto de entender lamentavelmente algumas religiões elas tocam inferidas de uma forma diferente com que as nossas entidades ainda não estão agindo da forma com que a pessoa busca não é a entidade é a pessoa é como a pessoa processa certas liturgias e certas formas que ela é inserida então assim ter mais negros ter mais branco ter mais gente em algumas igrejas isso também traz aquilo que é o processo de como há um encantamento por aquilo então às vezes a gente vai encontrar também essa metodologia já pra gente não às vezes é muito confuso para as pessoas compreender que eu vou ter que conversar com um preto velho para tratar de uma relação específica sobre uma cura é muito complexo às vezes eu ter que ir lá falar com um caboclo para ver alguma coisa para mim com um Exu que é muito demonizado e essa figura do demônio parece que acende na sociedade um alerta muito grande e a gente acaba sendo repelido eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão de como é que as nossas religiões as nossas práticas estão chegando também às pessoas não pelo encantamento de uma serpente mas sim de uma forma com que as pessoas se aproximem da nossa religião como aquilo que possam trazer uma melhoria na sua qualidade de vida mas você compreende Darlan que talvez não sei estou jogando aqui para vocês que talvez essas religiões de matriz africana como a Umbanda como o Molocó como o Candomblé elas são muito práticas e pouco verbo que se passa pouco conhecimento é muito aquela prática ali a pessoa vai recebe a entidade faz o que tem que ser feito a entidade sobe na outra semana e que se fala muito pouco sobre a religião que as próprias entidades ou os próprios sacerdotes não sentam e conversam sobre a religião que falta homilia que falta sermão sim o processo educativo sempre tem que ser passado nossa religião é oral sem oralidade a gente não existiu até hoje então eu acredito que é significativo a gente repensar como sacerdotes como aqueles que estão à frente de um terreiro ou que estão em processo de divulgação ou que criam-se meios para chegar com a informação mas a gente tem que ter forma de chegar a dialogar com as pessoas que querem aderir às nossas práticas religiosas sem uma catequese eu não quero usar essa expressão porque eu acho que a catequese ela é muito não é converter é mostrar para elas que o que eu vivo faz bem a mim e se faz bem a mim é possível que eu faça também porém ela tem o seu processo não é como algo salvífico que eu tenho que de alguma forma sacrificar ou deixar algo para poder eu conseguir algo em troca é uma relação muito mais tradicional mas a nós ainda falta muito muita sensibilidade eu sou muito franco a dizer de que às vezes há esse limite litúrgico de chegar como é sabe-se a gira fecha a gira recebe a entidade fecha a entidade e não tem um momento de um diálogo não tem um momento de se ouvir da entidade algo que seja construtivo de uma forma diferenciada eu acho que isso também nos ajuda não é só na consulta particular é também na área coletiva no espaço coletivo então eu preciso que a entidade traga para o povo o carinho o afeto o amor de uma forma educativa não condicionar a entidade pelo amor de Deus se não as pessoas estão querendo condicionar não perfeito foi isso Roberto nos reconectamos nos reconectamos lindamente rapaz cabia assim uns três programas aqui com o Darlan para falar mais da história vou continuar conversando aqui com o Darlan tem duas horinhas para mim porque a gente está pelo menos aqui na minha pré-pauta tem pelo menos umas quatro cinco perguntas para eu fazer ainda e depois vou fazer deixar vocês curiosos ele vai responder para mim aqui quando os microfones se desligarem Darlan meu irmão muito obrigado muito obrigado pela tua presença muito bom também conhecer um pouco mais sobre o Molocor se você tiver alguma dúvida ainda alguma curiosidade acessa lá vai estar embaixo do Darlan aí vai estar lá o perfil do Molocor Ceará o Molocor Ceará ele posta muita coisa bacana então segue lá o Molocor Ceará se tiver alguma dúvida eu chamo ele eu estou botando você no foguete chama ele lá tira a dúvida para ele pode chamar elogios fale com a gente críticas pode falar obrigado Roberto obrigado Bernardo obrigado Darlan obrigado gente muito obrigado obrigado você tenha um excelente domingo e até a próxima semana tchau tchau